Música 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 E não para por aí. Neste ano, a Prefeitura da Serra vai entregar quatro novas creches que vão beneficiar mais de mil famílias. Ao todo, até 2020, a previsão é de que o município ganhe 15 novas unidades, que vão abrir mais 6 mil vagas. Além disso, implantamos a primeira escola de tempo integral do município, que proporciona aprendizagem em todas as dimensões para nossos adolescentes. Prefeitura da Serra. A gente ama, a gente cuida. Se volta, 4h23. Tudo bem, tudo solteio. Até às 5h tem caixa postal. Eu sou Rose de Porto Santana. E eu sou a Sayonara. Queremos ouvir a música? Não fala não pra mim, bebê. Lá vai minha saudade, beber os danone, pra ver se há vontade de te ver. Sou mentira, com a vista da minha cabeça. Eu já tô vendo, a sua parte eu já quencar. Lá vai minha saudade, perdendo a vergonha, na cama deixando, com os dedos tremendo, tô vontade de te ligar. Já tô com medo de me reivindicar. Não fala não pra mim, bebê. Será o meu mal de beber. Deixa você que eu tô no mar. Deixa você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê. Será o meu mal de beber. Fala que ainda sou no seu amor. O Jerry Smith me ajuda pro maluco. Oh, bebê, sinto falta de te vir aqui. Foi sentando, quentando, beijando. Essa boca que só sua. Então você não achou nem na terra, nem na lua. Jerry Smith chegou pra ajudar o Beto e o Ronaldo. Atende o coração desse pobre coitado. Não fala não pra mim, bebê. Se não é bom de beber. Não é só faça que eu tô no altar. É só você pra me salvar. Não fala não pra mim.